A Prefeitura acaba de lançar o programa Maricá Mais Verdinho. Durante o evento, realizado na área de reflorestamento do Silvado, crianças do município realizaram plantio de espécies da Mata Atlântica. E achamos especial fazer este lançamento no dia de proteção às florestas, que é um dia significativo para a cidade sustentável e para a Maricá. Eles não são o futuro, eles são o presente. E já vão crescer como uma semente, implantado na mente dela a importância, que elas podem ser agentes ativos, crescem com o sentimento de pertencimento. Esse é o nosso papel. É o que nós queremos fazer. Por que é importante plantar árvores, Miguel? Elas cresceram. E quando elas crescem, o que acontece? Os passarios velhos. Isso é bom? Fala para as pessoas que vão te assistir. Por que elas devem preservar a natureza? Porque traz água e traz animais. Eu acho que a natureza, a gente tem que cuidar mais do que a si mesmo. A gente salva, ajuda, deixa muita gente feliz, principalmente a própria natureza. Eu sou o Maricá Mais Verdinho. E aí